você ouviu o que o pastor Geraldo disse, Daniel andava com Deus, por isso o coração de Daniel estava sempre com o Senhor, o coração de Daniel estava sempre com o Senhor, mas ele parava tudo três vezes por dia, porque a pouco dar só o seu coração, é pouco dar apenas o seu coração, a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças, então o nosso coração está sempre no Senhor, habitamos no Senhor, mas quando nós paramos voluntariamente, no culto ou em casa, abrimos a Bíblia, nós oferecemos além do nosso coração, o nosso entendimento para ser restaurado, sujeitamos a nossa alma, calamos a nossa alma, apresentamos sobre o sangue de Jesus, recebemos áreas ali rebeladas, e recebemos força para servir melhor o Senhor, e recebemos força para adorá-lo, para louvá-lo no meio das tempestades, vamos orar agora, como foi pregado, vamos dar oportunidade à graça, o dia todo nós damos o coração para o Senhor, mas quando paramos tudo, nós damos tudo, não damos apenas o nosso coração, nós damos o nosso entendimento, nós sujeitamos a nossa alma, nós sujeitamos as nossas forças, nós sujeitamos todo o nosso ser, esses são momentos de entregas, que o Senhor sonha, como esse que nós estamos tendo agora aqui, não acreditamos meus irmãos, em fórmula mágica, fórmula mágica do capeta, se a Bíblia fala que a graça é semente, e se a Bíblia fala que a graça é frutificação, isto é um processo, requer constância, requer perseverança, sabemos que se fala de semente, fala de fruto, fala de entrega, Deus nessa noite, eis-nos aqui mais uma vez, a oferecer a ti, o nosso entendimento, a nossa alma, a nossa força, o nosso coração, a tua palavra diz, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, pai, preciosos momentos de oração, aonde o Senhor encontra espaço e oportunidade, é onde nós damos espaço e oportunidade, para o trabalhar da graça, ali onde espada nenhuma penetra, a tua palavra e o teu Espírito, penetra nas juntas e medulas, penetra fundo no nosso ser, produzindo maior semelhança, mais ânimo, mais revelação, é nessa profundidade, que o Senhor quer nos levar, pai, faz nessa noite obras profundas em nossa alma, sim, Deus, eis-nos aqui, médico divino, dispostos a ser melhorados, transformados, porque o Senhor é perfeito, e capaz de nos aperfeiçoar, nós somos o barro, o Senhor é o oleiro, que molda o barro, nessa noite bendita, nesses momentos preciosos na tua presença, somos fortalecidos, purificados, para níveis mais profundos de comunhão e frutificação, assim de fé em fé e de glória em glória, estamos avançando, porque o Senhor, nada é mais maravilhoso, do que o trabalhar da graça no coração de uma pessoa, produzindo níveis de liberdade, revelação, produzindo níveis de sabedoria, e bênção, pai, como o Senhor se agrada, daquele que permanece, debaixo, dessa chuva de graça, meu pai, como uma semente germinando, rumo, a uma frutificação, que te glorifica, a tua palavra diz em João 15,8, nisto, o pai é glorificado, em que tens muito fruto, Deus, é exatamente isso que está acontecendo neste momento profético, pai, a nossa vida na sua presença floresce como a rosa, a nossa presença Senhor, na tua presença, assim como Daniel parava tudo Senhor, não há nada mais sábio, do que investir tempo na tua presença, pai, benditas horas de oração Senhor, momentos que não perdemos jamais, como o Senhor disse para Maria, ela escolheu a melhor parte que não lhe será tirada, é neste momento que as vestes se limpam, é neste momento que o azeite transborda, é neste momento Senhor, que somos aperfeiçoados, melhorados, transformados, iluminados, consolados, restaurados, abençoados, curados, ó Deus, e via anjos, e cada área na vida do meu irmão e da minha irmã, para que ele possa alcançar naquele dia, essa redenção proposta, como a tua palavra diz Senhor, que naquele dia o Senhor dirá, servo bom e fiel, ó Deus, não há melhores palavras que um homem possa desejar nessa vida, do que um dia estar na sua presença, recebendo os galardões, poder te abraçar, e ver a sua aprovação, receber tão grande salvação pai, a vida está passando, que não seja desperdiçada, arruinada, nem afastada de ti, pois o homem vive Senhor, correndo para lá e para cá, como Marta, não é sábio como Daniel, porque Daniel era sábio, porque parava na sua presença, e porque parava na sua presença, ele se tornava mais sábio, da instrução ao sábio, ele se fará mais sábio, Daniel era sábio, por isso parava na sua presença, e porque parava na sua presença, ele era cada vez mais sábio, Senhor que nós venhamos dar a ti, não apenas o nosso coração, correndo para lá e para cá, dizer, eu já ando com Deus, não preciso parar no meu quarto, ou na igreja, não preciso, da minha Bíblia, dos meus irmãos, da imposição de mãos, eu não preciso adorar a Deus, junto com os irmãos, eu não preciso congregar em lugar nenhum, porque eu sou a igreja, eu sozinho me viro, é eu e Deus, mas o Senhor diz em Hebreus 10, não deixe de congregar, nos ajude, a sermos perseverantes, eu profetizo Senhor, sobre cada coração aqui, um coração temente, arrependido, profetizo a tua saúde, sobre o corpo e a alma, sobre as finanças, e sobre a família, sobre a vida espiritual, em nome de Jesus, amém? Amém Jesus, Glória a Deus.